Eu vivia lá na roça, no branquinho de bambu Usava calça listrada, sapatão de couro cru Tinha mão grossa de calo e guagasco de datu Vim embora pra cidade, dei o golpe fluido Hoje eu fico sossegado, sou um caboclo bombado Não pego no Guatambu Moro no centro da praça, nunca morei em cortiço Eu sou um caboclo calmo, pago pra não entrar em guiço Gosto muito de namoro, mas não quero compromisso Trabalhar eu não trabalho, nem que me faça um feitiço Já faz mais de vinte anos, que eu ando procurando O tal que me dou serviço Sou um caboclo luxento, todo nada admira Tem filhinha de papai, e quando me vê suspira Eu não tenho inimigo, todo mundo me admira Estou sempre viajando, o papai é quem se vira Vou cumprindo meu destino, sou o caipira repino Losto de dança ou gatilha Também canto de viola, porém eu conto rompança Eu perdo em qualquer altura, pois sei que meu peito alcança Pra me engastar com os amigos, no banco eu tenho finança Ganhei tudo na moleza, meu pai deixou de herança Eu não preciso dar duro, vou vivendo só de juro E levando a vida mansa